Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta. Bom, então vamos começar com o signo de hoje, começando com o signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Olha, para o signo de Ares, infelizmente me deu a cruz, eu vejo uma semana um pouco negativa. Vocês vão estar tristes por algumas coisas que vocês queriam que fosse diferente, tipo assim, uma sensação de estarem se sentindo magoado com algo, como se fosse, tipo assim, eu não estou feliz, tem algumas coisas que não está batendo como eu gostaria, foi uma semana um pouco de tristeza, de ter alguma coisa que deixará vocês um pouquinho magoado essa semana, infelizmente. Bom, e agora vamos para o próximo signo, que é o signo de Touro. Aqui me deu a carta da casa, uma semana propícia para vocês estarem organizando a vida de vocês, profissional, financeiro, saúde, até a vida amorosa, que é a carta da casa, ela sempre fala da nossa vida. Então é uma semana propícia para vocês estarem organizando a vida de vocês. E como dar a casa, para quem tem casa para alugar, quem tem casa que está arrumando, que está em reforma, que está fazendo orçamento, é uma semana de o que está envolvido ser resolvido. Então eu vejo sim uma boa semana para vocês, eu vejo uma semana propícia para as coisas darem certo. Então com certeza é uma semana positiva para vocês. E agora a gente vai para o próximo signo, que é o signo de Gêmeos. Aqui me deu a carta das estrelas. Uma semana boa também, pois a carta da estrela, ela fala muito dos seus sonhos e objetivos sendo concluídos. Então é uma semana de você estar fazendo planos, é uma semana de você estar correndo atrás de coisas que você realmente quer, ver mudança. Então a carta da estrela, ela fala que é uma semana positiva para você estar organizando os seus caminhos, melhorando a sua vida. Tipo, muita coisa que você quer que seja diferente, como se essa semana você vai ter a chance de que seja diferente, vamos dizer assim. E a carta da estrela, ela é uma carta que fala tão bem para você buscar cuidar bastante da sua espiritualidade, da sua energia, para que realmente as coisas sejam diferentes na sua vida. Mas é uma semana muito boa, boa mesmo. Bom gente, agora a gente vai para o próximo signo, que é o signo de Câncer. A que me deu a âncora, semana de foco, semana realmente positiva para que as coisas na sua vida corram bem. A carta da âncora, ela fala muito de firmeza, de você correndo atrás dos seus objetivos, desde as coisas mais fáceis até as coisas mais difíceis. Eu sinto que é uma semana propícia, é uma semana de foco que vai ser importante vocês terem ao longo dessa semana. Mas é uma semana muito de concentração também, de melhorias, de vocês tirarem os obstáculos da frente. Então, eu senti que é uma semana propícia para as coisas darem certo, tá bom? E agora a gente vai para o próximo signo, que é o signo de Leão. Aqui me deu a carta do Guilho. Semana boa para vocês deixarem as coisas acontecerem naturalmente. Ou seja, é uma semana para vocês estarem deixando tudo acontecer naturalmente, não se esforça tanto, é uma semana que vai estar caminhando bem parecida com a semana passada. Mas é uma semana que vocês só precisam manter a paz, a tranquilidade, para não ficarem tão perturbados. Porque tem hora que eu sinto que vocês podem passar por uma certa perturbação. Que tipo de perturbação? Ah, eu estava bem, agora parece que eu fiquei mal. Por quê? Porque às vezes você coloca muita coisa na cabeça. Então, a carta do Lírio sempre fala para você deixar as coisas acontecerem naturalmente, tá bom? E agora a gente vai para o próximo signo, que é o signo de Virgem. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Aqui me deu a Árvore. Para vocês de Virgem, gente, eu sinto as coisas dando uma certa enraizada. Então, vocês vão sentir algumas leves, assim, enroladas, as coisas meio que paradas. Tem coisas que vocês vão sentir que não vão estar como vocês gostariam. É uma semana também de ansiedade, de você em alguns momentos se sentindo um pouco mais sobrecarregados. Também percebi que é uma semana que vocês, assim, tem que estar mais focados nos objetivos de vocês. Ou seja, botar aquilo que é mais prioridade, saber, vamos dizer assim, separar a ansiedade dos medos. Porque às vezes você vai estar ansiosa com algumas coisas e você coloca tanta coisa na cabeça que às vezes tem hora que você começa a ficar com medo das coisas. Então, tudo isso é importante que vocês se cuidarem dentro dessa semana. E cuide da saúde de vocês, porque a árvore, ela sempre fala que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde essa semana, tá bom? Bom, e agora é o meu signo, o signo de Libra. Aqui me deu as nuvens, uma semana tranquila. A carta das nuvens, ela está mencionando muito a presença da gente mais tranquila, da gente mais sossegada, da gente sentindo mais melhoria, da gente, né, as coisas assim, caminhando um pouco melhor. É uma semana pra gente estar fazendo alguma oração católica, como no Pai Nosso, no Ave Maria. E a carta das nuvens, ela também é a carta do céu. Então, é uma boa semana pra gente estar se conectando com Deus. Então, é uma ótima semana pra gente estar fazendo orações, pra estar melhorando o nosso emocional. E principalmente, dando mais segurança, equilíbrio, beleza. É isso que eu vou indicar pra nós que está fazendo essa semana. Bom, e agora a gente vai pro próximo signo, que é o signo de Escorpião. Aqui me deu a aliança. Boa semana pro relacionamento. Quem está solteiro pode vir a namorar. E quem já está comprometidos, ou melhor, quem já está comprometido, essa relação vai se fortalecer. A aliança, ela também fala de alguns compromissos profissionais entrando em tua vida. Então, provavelmente, você vai estar tendo algumas oportunidades de estar organizando algumas coisas em seu caminho, pra você estar melhorando algumas coisas em seu caminho. Então, a carta da aliança, ela fala muito dessa situação, de vocês correndo atrás dos objetivos de vocês. Principalmente, objetivos profissionais e objetivos financeiros e amorosos. Então, é uma semana muito boa. E agora, a gente vai pro próximo signo, que é o signo de Sagitário. Vamos ver aqui. Bom, aqui me deu o navio. Uma ótima semana pra viagem, passeio, sair da rotina. Então, é uma semana muito profícia pras coisas na sua vida fluir melhor, pras coisas baterem com aquilo que você gostaria. Então, a carta do navio, sem sombra de dúvida, vem como uma semana positiva. Pra vocês realmente estarem conseguindo alcançar os objetivos de vocês. É uma semana de viagem e de passeio, pelo que eu percebi aqui. Bom, e agora, a gente vai pro próximo signo, que é o signo de Capricórnio. Aqui me deu a carta do jardim. Uma ótima semana pra vocês estarem plantando aquilo que vocês querem ter ao retorno. Uma semana de investimentos, uma semana de retribuição nas coisas que realmente lhe faz falta. Semana positiva, para que realmente você possa ver uma estrutura, uma melhoria. Então, a carta do jardim, ela vem como uma semana positiva. Pra que realmente você veja as coisas saindo do lugar. E agora, a gente vai pro último signo, que é o signo de Aquário. Aqui me deu o trevo. Uma ótima semana, gente. Pra jogos, sorteios. Uma vez deu essa carta do meu signo, eu ganhei num joguinho. Então, assim, sorte pra essa semana, pra vocês, eles estão propícios. Então, não ganhei muito. Acho que eu tinha ganhado 300 reais, se eu não tiver enganada. Então, assim, pra vocês, tomara que ganhem alguma coisa aí. Joguinhos de cassino, jogos de loteria. O que vocês terem investido em vista. Porque é uma semana totalmente ligada a dinheiro. Semana de bem-estar. Principalmente na parte financeira e profissional. Pra quem tá desempregado, também vai arranjar um trabalho. Então, é uma semana propícia, pelo que eu percebi aqui. E agora é o nosso último signo, que é o signo de Peixes. A carta do caixão. Infelizmente, vocês podem ter uma semana de luto. Também sentir algumas preocupações na vida de vocês. Pude sentir aqui na leitura a presença de que vocês vão se afastar de algumas pessoas. Sentir que vocês estarão com desgosto de alguém essa semana. Vocês podem ter um aborrecimento. Também vejo vocês se afastando de algumas pessoas. Então, o jogo, ele menciona algumas situações difíceis, infelizmente, pra vocês essa semana. Bom, então eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.